Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônicaaparatudor.com Tudo bem com vocês? Hoje vocês não vão olhar minha cara feia não Olha aí, temos o circuito montado Ah Rodrigo, é a placa Roduíno, é isso mesmo A diretora está mostrando aí É a nossa famosa placa Roduíno, um Arduino Standalone feito em casa Apesar dessa placa ter sido fabricada No caso, essa é uma empresa brasileira, já faz tempo E a gente tem aqui a nossa Roduíno Trabalhando com o nosso microcontrolador ATmega328P Ok? Bom, o que essa placa Roduíno o cérebro está fazendo? Estamos utilizando botões e inclusive Uma mini chave alavanca, do tipo alavanca Vocês veem? Vai para lá, para no meio e vem para cá Para controlar um pequeno serromotor de teste Ok? Serromotorzinho aí bacana E qual a intenção? A intenção desse vídeo é mostrar para vocês que possível é Não é difícil Mas eu não vou dar a programação desse circuito que eu estou apresentando para vocês aqui Pelo seguinte pessoal Esse circuito foi solicitado por um possível cliente aqui do eletrônica-pratudo.com Mas infelizmente Esse cliente desapareceu Depois da gente mostrar umas partes do hardware para ele Pronto No caso aqui é um protótipo E eu não sei se ele abandonou Se ele não quis mais Se ele não teve dinheiro e por aí vai Ou se ele se aproveitou das informações que eu passei Mas então Eu não vou quebrar protocolo E dar o código desse sistema Nesse vídeo para vocês Porque pode ser que esse rapaz Porventura ainda apareça Vamos dar um período aí de 90 dias Então O que eu queria mostrar para vocês é Está vendo aqui os três botões? A gente fez uma programação Que está lá no cérebro Né diretora? Está lá no microcontrolador Cadê o pessoal? Quer ver o microcontrolador? Mostra lá para eles Já gravamos um programa nesse microcontrolador Que através desses servos Desses botões pessoal Controlamos A direção a qual o nosso motor O nosso servo motor gira Por bem, vamos fazer um teste aqui Segurando o botão verde Giramos Está vendo? Tirou o dedo Volta para o meio Posição inicial Ah Rodrigo, e o botão do meio? Não faz nada, obviamente Ah Rodrigo E o botão vermelho? Segurei Ele vai calar Então é uma chave de toque Momentânea Ele responde muito bem Está aí O servo motor responde muito bem 180 graus 90 graus De acordo com os botões Mas Rodrigo E no caso da chave alavanca? Essa é a principal intenção Porque isso aqui foi idealizado para funcionar num carrinho Já dando a dica para vocês Um carrinho, por exemplo Segura para mim diretor Esse servo Um carrinho Onde A chave alavanca faz o papel da marcha Para frente Meio Que é neutro E traz O carrinho que anda para frente e para trás Por bem Andando para frente Chave alavanca Segurou Está lá O carrinho está andando para frente Observem ali o servo motor Está lá Ah Rodrigo Joga no ponto morto Está aí Ponto morto O carrinho foi para o ponto morto E Bota para trás Está para trás E quem está comandando é a chave alavanca Então vocês observem que a gente preparou um código aqui Que controla o servo motor Independente Se for a chave alavanca Ou os três botões A diferença é que com os botões temos que segurar Obviamente E com o servo não Mas por que os botões então Rodrigo? Parece meio maluquice Não Porque um carrinho de protótipo Você pode ficar dando teco, 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 teco nele Em vez de ficar segurando Como aqui Então observem pessoal A nossa marcha Que é a chave alavanca Para frente Olha a posição Carrinho para frente Olha o motor Neutro E traz Beleza? E fechando Botão Só que com o botão a gente tem a opção Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho O meio não precisa Está desabilitado E traz E agora para a gente finalizar Eu quero mostrar para vocês isso Lá no osciloscópio Temos aqui Traço A e traço B A diretora está mostrando E o que acontece? O que acontece é Quando eu pressiono Vou dar uma dica mais para vocês Não é o código em si Esse ruído que vocês observam É o próprio motor Para vocês verem como um motor Gera ruído na linha Vocês estão observando aqui Isso é ruído Era para ter uma linha reta Mas Então Está em nível 1 Está Nível Nível lógico 1 Ou seja Está recebendo 5 volts Cada botão E através da programação Eu disse Se não for nível 1 Ou seja Se algum botão Ou a chave alavanca For ativado Joga para 0 E move o motor Será que é verdade? Vamos ver aqui Por exemplo A linha azul A diretora mostra lá Tentando pegar até o motor Junto aqui Para esse pessoal facilitar Bota o motor aqui do lado Isso E para verem a linha O motor E o botão Então Vou pressionar o botão Dar mais ênfase na linha Está em 5 volts Provavelmente vai ter que cair A linha azul Olha lá Aqui pessoal Apertei Caiu Então Se for diferente de 1 Vou deixar limpar Se for diferente de 1 Que está agora Move Está lá O azul Foi para um lado E o amarelo É o botão vermelho Se for diferente de 1 É 0 Move Está lá Bom pessoal É isso que eu queria mostrar para vocês Vamos ficando por aqui E Nada mais O pessoal aí O rapaz Que encomendou o projeto E não levou Espero que não seja Má Fé Mas Missão Missão dada aqui É missão cumprida Bom pessoal É isso aí Fiquem com Deus Um abraço Esse é o projeto Do protótipo Controlando Servo o motor Através de Push button Ou botões Chave de toque E chave alavanca Fiquem com Deus Tchau Audio jungle